A LucasArts resolveu se aventurar nos games para desktop, aqueles jogos ideais para quando você quer passar um tempinho entre um trabalho e outro no computador. Nada melhor do que um game com Luke Skywalker tendo que realizar missões dadas pelo próprio mestre Jedi, Yoda. Você dispõe do R2-D2, seu robozinho fiel e inseparável, para te ajudar nas missões. Além disso, você também está equipado com sua espada lenta. O negócio é passear por todos os cenários e descobrir informações conversando com os personagens para acabar realizando as missões que o Yoda te pede. Vários cenários clássicos do filme estão aqui, e também personagens conhecidos como o povo alheia de Guerra nas Estrelas. Sem dúvida, o Yoda Stories é um belíssimo passatempo.